Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez e nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te convidar a se inscrever no canal. Nesse botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se, você clica aí, não paga nada por isso e fortalece demais o nosso trabalho. Deixe o seu like, deixe o seu comentário também. O seu comentário é importante demais para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. E compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, Facebook, fazendo com que mais botafoguenses cheguem aqui ao nosso canal. O canal tem crescido muito e o principal responsável por isso tudo são vocês, torcedores apaixonados pelo Botafogo de futebol e regatas. No vídeo de hoje, meu irmão, nós vamos falar de Xai. Será que o Xai pode ser esse camisa 10 do fogão? Já que o Botafogo deu uma freada nessa busca pelo camisa 10 e vai ter que descobrir esse camisa 10 dentro do seu elenco? Vamos falar de Rafael Moura e Barreto. O nome dos dois jogadores apareceram no BID ontem, meu irmão. E traremos mais uma atualização sobre o Pedro Castro, que pode estar à disposição do técnico Chamusca para o jogo de domingo. Assim que o Mateuzinho, meu filhote, soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar do Pedro Castro, meu irmão. Isso mesmo, o Pedro Castro ontem, lá na Saferge, nas instalações maravilhosas da Saferge, o Pedro Castro apareceu treinando com bola. Isso mesmo, não participou de todo o treinamento, mas participou boa parte do treinamento com bola e está correndo contra o tempo para ficar à disposição do técnico Marcelo Chamusca para o jogo de domingo. Pedro Castro que tomou uma pancada na panturrilha, está sentindo muitas dores, está fazendo tratamento. Mas como ele apareceu em campo ontem, treinando com bola, pode sim ser que o Pedro Castro esteja à disposição do técnico Chamusca para o jogo de domingo contra o Remo. Eu acredito que se o Pedro Castro não estiver 100%, é melhor continuar fazendo o seu treinamento. Eu sei que a disputa está ficando forte no time do Botafogo e se você sair do time, você pode não conseguir voltar. Está chegando aí o Barreto, está chegando aí o Oyama e de repente o Pedro Castro está falando, meu irmão, não vou ficar fora desse time não, vou voltar, vou dar uma forçada aqui para jogar, porque está arriscado eu perder minha vaga. Mas é melhor estar 100%, porque nós precisamos de todo mundo 100% dentro de campo, correndo no 220 para que a gente consiga ganhar nossos jogos nessa Série B tão disputada. Então, provavelmente, nós podemos sim, não é descartada a presença de Pedro Castro no jogo de domingo contra o Remo. Sabe quem apareceu no BID? Sabe qual foi o nome dos jogadores que apareceram no BID ontem e já ficaram à disposição do técnico Chamusca, meu irmão, para o jogo de domingo? É, Barreto, primeiro volante Barreto, contratado lá da Ponte Preta, já apareceu no BID. Eu pensei que ele já estava até regularizado, mas não estava. O nome dele apareceu ontem no BID e ele agora vai ficar à disposição do técnico Marcelo Chamusca, mais um jogador à disposição do Chamusca, mais um jogador que vai dando uma encorpada nesse time, vai chegando peças para que o Chamusca consiga fazer o seu trabalho. Primeiro volante possa ser que entre até em campo. Por quê? Porque o Chamusca pode muito bem colocar o Barreto como primeiro volante e colocar o Oyama fazendo o segundo volante, caso o Pedro Castro não vá para o jogo. Agora, se o Pedro Castro for para o jogo, provavelmente o Chamusca vai manter Oyama primeiro volante, Pedro Castro fazendo o segundo volante. Outro nome que apareceu no BID ontem e mais um jogador que ficou à disposição do técnico Marcelo Chamusca para o jogo de domingo, meu irmão. Rafael Moura. O He-Man teve seu nome publicado no BID e domingo faz a sua estreia. Provavelmente domingo vai fazer a sua estreia. Não sei se como titular ou não sei se entrando no segundo tempo. E eu quero saber de você, torcedor botafoguense, o que você acha? Deve botar o He-Man no segundo tempo ou colocar o He-Man logo de titular, logo no primeiro tempo, para ele sentir logo o clima de vestir essa camisa do Botafogo? Eu vou dar aqui a minha opinião. Na minha opinião, eu colocaria o He-Man no segundo tempo, 15 minutos, 20 minutos, para ele poder já começando a pegar um entrosamento com a rapaziada, até porque o He-Man está algum tempo sem jogar fisicamente. Provavelmente ele deve estar até bem, porque com certeza ele deveria estar treinando, mas tem que pegar o ritmo de jogo. Ritmo de jogo só se pega jogando. Então entrando ali nos 20 minutos, ele pode sim ajudar o Botafogo. O importante é que o cara está com vontade de vestir a camisa do Botafogo. O importante é que o cara está empolgado. O importante é que o cara falou que vai se dedicar ao máximo, mais de 100% dentro de campo, e os gols dele vai ajudar o Fogão a voltar para a lista do futebol brasileiro. Cara, a chegada do Rafael Moura nesse ataque do Botafogo vai causar um impacto muito grande, porque os times adversários sabem. Rafael Moura faz gol. Se der a mole para ele, ele faz gol. A gente não pode bobear com o Rafael Moura. Com isso, ele vai prender os zagueiros dentro da área. Prendendo os zagueiros dentro da área, irão sobrar espaços para a galera que chega ali, como o Ronald pelo lado direito, como o próprio Shai pelo lado esquerdo. Então o Rafael Moura dentro da área vai prender os zagueiros, vai chamar a atenção dos zagueiros, e outros espaços irão aparecer. Basta os jogadores do Botafogo aprender a explorar esses espaços que, com certeza, os times adversários irão dar para o Botafogo. Rafael Moura vai ajudar muito o Fogão nessa Série B. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. E a segunda bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, dizer um olá aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar do Camisa 10, meu irmão. Isso mesmo. O que acontece? O Botafogo informou que deu uma freada no Camisa 10, que não vai contratar agora, nesse momento, mais um Camisa 10. E o Chamusca vai ter que achar alternativas dentro do elenco do Botafogo para suprir a necessidade desse jogador. O que acontece, na verdade, galera, é o seguinte. Contratou muitos jogadores. São 17 jogadores contratados. E a primeira légua de jogadores contratados, nem todos vingaram e nem todos deveriam chegar no Botafogo. Essa é a grande verdade. Você vê que a qualidade dessa segunda remessa de jogadores que foram contratados está sendo bem melhor do que a primeira remessa que já está no clube há mais tempo e não dá resposta. Felipe Ferreira, Marcinho, O próprio Marco Antônio vive de lampejos. O Rafael Carioca, que nem entra. Então, são jogadores que chegaram lá no começo e não conseguiram responder. O próprio Ricardinho também não responderam. Os jogadores que chegaram dessa segunda remessa, o Shai, o Oyama, que já entraram em campo, já deram uma resposta positiva. Agora a gente tem que ver o Barreto, agora a gente tem que ver o Rafael Moura, se esses jogadores terão a mesma resposta dentro de campo. Isso é importante a gente saber e é preciso que esses jogadores entrem com a camisa do fogão. Já que o Botafogo não vai contratar jogadores para fazer essa função do camisa 10 e vai usar o que tem, eu acredito que o Chamusca vai dar oportunidade para o Cezinha. Não é possível você ter um camisa 10 de origem dentro do seu elenco, um menino que pode virar ativo do clube, que é tudo que o Botafogo estava querendo, e você não dar oportunidade para esse menino. Mas tem outro detalhe também, galera. Tem um detalhe muito importante, que o Diego Gonçalves está chegando no Botafogo. Só falta um documento do Mirassol para poder ele assinar o contrato e ser apresentado. Como eu trouxe no vídeo de ontem, ele está treinando a semana toda com a rapaziada. Ele já está se introsando com os jogadores do Botafogo. Diego Gonçalves, quem viu esse jogador jogar, quem acompanhou a carreira desse jogador, diz que ele chega para ser titular. E ele joga muito pelo lado esquerdo. Joga mais pelo lado esquerdo. Ele também faz a função pelo lado direito e também dizem que faz a função do 9. Mas onde ele jogou mais, onde ele se destacou mais, foi pelo lado esquerdo. E provavelmente o Diego Gonçalves, sendo regularizado e tendo condição de jogo, eu acredito que o Chamusca vai puxar o Xay para o meio de campo. Eu acredito que quem vai fazer esse camisa 10 será o Xay. E eu quero saber também de você mais uma vez, torcedor. Você é a favor de tirar o Xay do lado esquerdo, onde ele se destacou no Campeonato Carioca, pela portuguesa, para puxar o Xay para o meio de campo, para tentar fazer essa camisa 10, para tentar fazer essa função do 10. Você acha que o Xay tem essa característica? Você acha que o Xay tem essa qualidade para ser o nosso camisa 10? Até porque, fazendo a função do camisa 10, você não vai exigir tanto do Xay na marcação. Você vai, sim, dar a bola nele para ele criar essas jogadas, para ele meter uma bola, para ele fazer um lançamento, para se tiver perto da área, bater para o gol. Eu acho que o Xay pode funcionar, sim, como camisa 10. Tenham minhas ressalvas, porque o cara estava muito bem na ponta esquerda, e na ponta esquerda ele estava rendendo legal, e assim ele botou a camisa do Botafogo e ajudou o Botafogo nas duas oportunidades que entrou em campo. Agora, botando ele pelo meio, pela qualidade que ele tem, pelo drible curto que ele tem, pela inteligência que ele tem de meter uma bola, como ele fez ali, abriu aquele espaço e meteu aquela bola para o Navarro contra o Vila Nova, eu acredito que ele consiga, sim, fazer essa função, porque é um jogador inteligente, é um jogador que sabe jogar, é um jogador que briga muito, que luta muito, e que, com certeza, está afim de encontrar o seu espaço no Botafogo, e eu acho, sim, que ele vai funcionar. O Xay, de camisa 10, ele pode dar essa dinâmica que a gente está precisando no meio campo, de meter uma bola na direita, de meter uma bola na esquerda, numa dessas subidas do PV, ou até mesmo do próprio Diego Gonçalves. Na cabeça do Chamusca, para mim, vai acontecer isso. Ele vai puxar o Xay para o meio campo, vai colocar o Marco Antônio no banco para entrar no segundo tempo, vai colocar o Pedro Castro de segundo volante, e o Oyama de primeiro volante, com o Diego Gonçalves aberto pela esquerda, e com o próprio Ronald aberto pela direita. Eu acho que é isso que está passando na cabeça do Chamusca quando todos esses jogadores estiverem à disposição. Espero que ele dê oportunidade para o Cezinha, sim. Acho muito difícil, mas espero que ele dê oportunidade, porque o que me parece é que ele não gosta do Cezinha, ele não gosta do futebol do Cezinha. Coloca aí nos comentários, meu irmão, você acha que o Xay funcionaria como camisa 10, ou você acha que tem que deixar o Xay jogando lá do lado esquerdo mesmo? Coloca aí nos comentários para a gente trocar uma ideia, bater um papo, dizer um olá aqui no canal Raiz Alvinegra. Boa quinta-feira para você, meu irmão, uma quinta-feira de paz, tranquilidade, que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, tomo junto, que as mãos do poderoso Deus esteja sobre a sua casa, a sua família, te protegendo e abençoando todos os seus. Tamo junto? Valeu, rapaziada! Botafogo, Botafogo, campeão desde 19...